Post-Rock é um termo usado para se referir a um raciocínio muito comum entre pessoas supersticiosas. Corresponde a falsa atribuição de causa e efeito. Se um evento ocorreu após o outro, acredita-se que um é causa do outro. A ocorrência de coincidências tende a reforçar a crença de que, por exemplo, um amuleto, oração ou ritual traz proteção. Ou vestir roupas de certa cor traz boa sorte. Post-Rock vem da expressão latina post-rock ergo propter-rock, cuja tradução é depois disso, logo, causado por isso. Meu nome é Alfredo Carneiro, sou professor de filosofia e editor do site netmund.org. Esse áudio é baseado no post. Post-Rock, a falsa conexão de causa e efeito, que se encontra em nosso site. Vamos prosseguir. O fato de um evento ocorrer após o outro não é garantia de conexão. Quando existe uma suspeita de relação de causa e efeito, deve ser possível investigar o fato racionalmente. Não é o caso de acreditar que o surgimento de um gato preto será seguido de acontecimentos ruins. Não é possível constatar racionalmente a relação entre os dois. Crenças ou argumentos post-rock dessa natureza são considerados irracionais. O julgamento precipitado é uma das principais causas das crenças irracionais, como a post-rock. Se um evento ocorreu após o outro, isso nos dá motivos para pensar em causa e efeito. Entretanto, por si só, não é o suficiente para assumir imediatamente a conexão como válida.